Bom dia, mais um sábado com a gente indo tomar café da manhã esse café a gente nunca foi, vamos experimentar e vamos ver se dessa vez, pela primeira vez sei lá, vamos tomar café e comer no mesmo lugar a gente fez um café no lugar chamado Blackbird que é em bala e parece bem gostoso, né Chuchu? sim muita coisa bonita ali eu pedi um chocolate quente e um toste de queijo deve pedir um café com croissant e presunto e queijo só que ele tá prensado estou sentindo preguiça pós-café agora a gente vai no estúdio que o André... para de batucar o André batuca o dia inteiro, gente, vocês não tem noção é na mesa, no carro, na perna, em tudo que não é em mim... mas quando eu falei com você, eu achei que se tocasse só a bateria e não ficava batucando o dia inteiro eu toco direção, eu toco garfo, eu toco faca, eu toco prato, eu toco chuchu, eu toco chuchu, eu toco pito ele achou uma bateria para que a gente ia buscar uma bateria alugada mas aí ele tava procurando na internet que eu posso achar uma bateria barata lá e a gente tá indo buscar seguinte, pra alugar uma bateria seria 50 libras 250 reais mais ou menos caro, pra caramba aí eu achei uma bateria que seria 100 libras e ela tá vindo com tudo tá certo, né? não é aquela... brastemp, mas é uma bateria vai dar pra tocar hoje dá pra tocar hoje vai dar pra tocar por que você tá entrando? na corte? por que? aqui? eita, esse negócio... eita, mano, eu não posso entrar aqui amor, sai da corte! era uma cilada, Bino tinha entrado, tinha entrado tinha câmeras, delega, mas não me liga resumo da ópera vamos pra casa, tiramos um hambúrguer eu tirei um hambúrguer e agora a gente vai comer um hambúrguer e o de sempre nesse restaurante que eu sempre quero vir que o andar fica relutante porque esse deixa o vento no dia mas é assim um do deco é uma coisa estranha não sei o que é isso acho que é tipo um bagel com presunto e picles e o meu é de sempre que eu amo e molhinho de queijo chegamos aqui, já faz tempo Bino Luciana Gabizinha essa é a Rafaela, encontrei com ela aqui e descobri que ela assistiu o meu canal fiquei até vermelha, né? Fiquei tímida tá vermelhinha de tubulinho olha quem chegou tô toda sambosa gente, a minha tá... tá muito sambadeira hoje, tá Globeleza a Globeleza é Globeleza a B chegou aqui gravidíssima cada vez maior essa barriga dá pra sair e me temos na hora a única parte que é a Tiana fazer pra divulgar Vai 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 Tiana Obrigado. Segunda-feira, eu não terminei meu vlog de sábado porque a gente chegou em casa, era meio pouco da manhã e a gente tinha que acordar cedo, então a gente trabalhou ontem, domingo, tanto eu quanto o André. E hoje eu tô indo no aeroporto buscar, acho que é uma amiga, que tá chegando do Brasil. Eu conheci ela através do meu irmão, eu nunca vi ela pessoalmente, mas a gente ainda encontra com ela no aeroporto. O Deco foi agora de manhã no mercado comprar as coisas pra gente tomar café. Eu vou comer a croissant com queijo, o Deco fez croissant prensado pra ele, com o presento e queijo. E um iogurte com isso aqui, que é tipo aveia, cereais, amêndoas, chia, um monte de coisa, eu jogo o iogurte, misturo tudo e fica uma delícia. Eu vou comer e daqui a pouco eu volto. Agora sim, arrumada, tô de óculos porque quando eu ando na rua, eu prefiro andar de óculos. Mas fiz uma maquiagem meio básica, cheguei pra Govendagas e eu quero ir naquela loja da Crioula de novo, quero comprar uns coletivos. E depois a gente vai adotar o amor, eu tô tão ansiosa que eu não vejo a hora de dar a horária da menina chegar. Mas ela é Gisele, é um amorzinho de pessoa e já já vocês vão conhecer ela também. I can't wait till I get you on the floor, good looking. Hey, going hot, so hot, just like you love it. And I'll burn myself, I just had to touch it. But it's so fine, and it's all mine. Baby, and we don't mind all the watching. Vemos aqui na Tiquemax Isso aqui é pras viciadas em chapinhas Isso aqui é pra usar no carro, ó Ela é mini E aí você só pluga lá no... Acendedor de cigarro, amor? É, né? Nem ia comprar mais nada Só que aí Eu achei uma máscara de uma academia Que eu já usava e a minha acabou e eu não tava mais achando Aí resolvi comprar Mas foi só isso Tinha uma paleta linda da Make Up For Ever Mas eu resisti, né, neguinho? Bravamente Passei aqui na minha mão Nossa Queria muito, mas não preciso Tinha de planos porque a menina me mandou mensagem agora Falando que ela perdeu o rumo pra outras Deu uma erguição, coitada E a da fresa lá é marrom Então o álcool chega amanhã Passamos aqui na Primark Tem cada coisa bonitinha de decoração O André já faz meia hora que tá ali entretido com a almofada que muda a cor Pensando em levar uma pra ele pra ver se ele fica o dia inteiro quietinho Tá o dia inteiro aí, ó Escrevendo coisas Já escreveu 300 mil frases Mas é mágico Estou muito relapsada com meus vlogs Então a gente foi lá em Covengarden Daí a gente passou uma loja chamada Tique Max Daí eu comprei essa máscara aqui Que eu já usava E é muito, muito boa É a minha tinha acabado É a máscara de nutrição E acho que eu tô sem nenhuma Comprei esse corretivo da Criolan E comprei esse batom Que foi, na verdade, o André que achou Só pela embalagem Ele falou, olha que bonito Não me ajuda Olha que bonito Olha que bonito a embalagem E essa cor É um nude, muito nude Tipo, cor da boca mesmo E comprei este cabide Olha isso Mas foi só isso E essas foram as minhas compras do ano Eu esqueci, no caso, não comprei nada ainda Gente Mais um dia Trabalhei lá no sul Aí eu vim aqui pro norte Só pra buscar um livro Pra minha escola E agora Eu vou pro oposto Pra ir no aeroporto Só a grossura desse livro Que eu vou ter que ler na comida Mas tá bom também A gente fala que Oxford hoje tá busy, tá? Uma coisa Tendo entrevista da Vogue Sai de cada mês Uma loucura Tô indo buscar uma comida japonesa Que é rápido, prático e mais saudável Mas eu vou ter que comer o trem Porque eu não tenho tempo Tô correndo contra o tempo, na verdade Tô aqui, ó Na saída Esperando Gente, encontrei com as meninas Já faz muitas horas A Paula e a Gisele Tem Londres Finalmente, né? Só que não dá tempo de mostrar nada Porque são muita correria A gente saiu do aeroporto correndo Pra ir pra casa Pra deixar as coisas Pra pegar minha Um monte de coisa Que meu pai mandou de comidinha gostosa E Agora a gente passou na Primark Bem rapidinho Já tava fechando Já são 10 horas da noite Agora eu vou levar as meninas Dá uma volta aqui na Oxford Já fechou tudo Mas só pra aula de telemônio Nós vamos ver amanhã E a gente vai ir Já acabou Ó Esse aqui pra ter recebido Meu pai Chocolate Pacotinhos de bala Que eu adoro Aqui Quase não vem de bala Esses tipo molinhas Assim Massinha de pizza Ana Maria Para os sabores Traquinas Morango de chocolate Aqui tem melzinho Um papel de bala Que eu já fiz Paciente melzinho E esses aqui Eu não resisti Eu já abri Bolo puma de abacaxi Foi um puma Que eu já comi Puro mesmo Na hora Assim que chegou Já abri Já comi E esse café Melita Que é solúvel Achei bem gostoso E foi isso Ontem eu fiquei na rua Com as meninas Até Acho que meia noite A gente ficou andando Pra poder mostrar um pouquinho Pra elas Os lugares Pra elas poderem Voltar hoje Que como elas perderam o voo Elas acabaram perdendo um dia Então elas só tem hoje Pra eu passear E eu vou encontrar com elas Mais tarde Pra gente dar uma volta Pra eu me despedir E amanhã elas vão pra França E é isso Agora eu vou trabalhar E eu espero que vocês tenham Gostado desse vlog Se vocês gostam desse tipo de vlog Deixem aqui embaixo Nos comentários Não se esquece de deixar o seu like E de se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito Até os próximos vídeos Um beijo Tchau, tchau 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 Tchau